E assim declaramos e ordenamos a todos os nossos almirantes, capitães e oficiais do mar E a todos os nossos governadores e comandantes de qualquer porte, castelo ou outros locais sob nosso domínio E a todos os nossos oficiais, civis e militares a capturarem tais piratas que recusam ou negam a rendição em conformidade E a todos os nossos alunos 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 Agh! Can't he get away, Corp? Hey! Get out of that drone! He's in my sights! Get out of that drone! Eu rezo para que tomem uma decisão prudente, senhores, e aceitem o perdão real assim que vossos corações permitirem. Até tal hora, estareis todos confinados em Nassau. Desculpai-me por isto. Mas, frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. O governador fala de maneira otimista, Ferdinand. Ouçais isto. Aceiteis o perdão real imediatamente, ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade. E isso até não sobrar nada. Paz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Obrigado, Senhor. Deus te ajude. Encarar isso como um golpe de sorte, rapazes. Deveríamos aceitar o perdão real e recuperar a dignidade que temos. Carrasco. Prefiro ser enforcado a me render aquele tolo. Pensa bem, Vane. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em dois anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, frouxos, não a suportareis. Cadê? Você se cagou.